Foi depois de uma visita à farmácia, a menos de 100 metros de casa, que a aposentada Célia Sampaio, de 74 anos, entendeu o que um tombo representa para pessoas idosas. A queda trouxe consequências para a aposentada. E a calçada tinha uma pedra que estava levantada com mais ou menos uns 15 centímetros. Eu não prestei atenção, tropecei e caí. As consequências foram que eu quebrei meu braço direito. Tive algumas escoriações, pancadas no joelho, mas o pior foi o braço mesmo, que foi fraturado, e eu tive que fazer uma cirurgia e colocar uma placa. Eu hoje tenho uma placa aqui de titânio no braço. Casos como o da dona Célia são frequentes no Brasil. Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia apontam que a estimativa de queda entre os idosos com 80 anos ou mais é de 40% todos os anos, com a possibilidade de graves consequências para a saúde. Os principais riscos relacionados às quedas são as fraturas eventuais, frequentemente no punho, ombro, quadril e bacia. Além da dor, as lesões podem evoluir para casos cirúrgicos, por causa da osteoporose. Há, ainda, chance de casos de traumas crânioencefálicos com potencial risco de vida. Vários fatores que podem levar um idoso a cair estão relacionados ao próprio indivíduo ou ao ambiente, como explica o chefe do Centro de Quadril do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Lourenço Peixoto. Então, o próprio indivíduo é a perda da acuidade visual, muitos deles são portadores de catarata, por exemplo. O uso de medicamentos, também a perda da força muscular, muitos deles têm dores articulares, a artrose, o que pode causar dor e uma eventual queda. Em relação aos fatores de risco para a queda, nos ambientes domiciliares, principalmente, estão tapetes, escorregadios, ausência de barras nos banheiros, pequenos móveis baixos fora do campo de visão do idoso. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa orienta um modelo voltado para o cuidado e não para a doença, com foco na permanência, recuperação, promoção da autonomia e independência. As ações devem ser direcionadas para rastrear as principais necessidades dessa população, a partir de aspectos como estado clínico, capacidade funcional e psicossocial. Com colaboração de Lívia Brás, reportagem Tiago Marcolini.